olá pessoal seja bem vindo aí no canal mais uma vez blog bom samaritano santos nós veio aqui buscar um presente que nós ganhou aqui um bag de reciclagem o cara parou mais na rua e falou que ia buscar um bag de reciclagem já faz uns 3 dias que nós está esperando esse bag aí tentando achar a casa do homem nós até achou aqui o lugar eu entrei numa casa ali, aí quando eu ia ver um cachorro que pegou na minha mão e tirou pra fora da casa, mas não mordeu com violência não ele pegou na minha mão rapaz, eu vou registrar isso aqui agora a gente está chamando o homem aqui, nós não sabemos o nome do homem só que nós chamamos a Zé, enquanto você não sabe o nome, você chama de Zé, João ô João nós chamamos de Zé, não atendeu, agora é João buzina e eu não estou querendo arriscar em entrar aqui, porque eu já tenho uma corda, está amarrado e se tem cachorro bravo? aí você já viu né, o carreirão é um comissor olha as grossuras do Calipro, como é que você vai trepar no Calipro para correr do cachorro? cachorro hein Jocimar, será que tem um tempo de descer lá? ô Zé mas diz é, vai que escuta né tem que correr atrás, os outros falam, ô tem um negócio para você lá, pode pegar de graça ou não, vai correndo, de graça está injeção na testa olha aqui tem um barulho lá, ó ô Útica Na roça os outros ficam veaco O vídeo tá cheio de ladrão pra todo lado aí Eu não vou não, tá gritando muito, buzinando O cara já olha, fica veaco já Esperar a mão um pouco aí Mas é isso aí mesmo, pessoal Vou deixar registrado isso aí, ó Momento de... Tem que achar um título aí, peraí, deixa eu pensar aqui Em busca do presente Ganhado, mas não catado Não, não vai dar sorte isso aí Ah, eu vou pensar aí, depois eu vou pôr um título aí Falou? Visão de águia, hein Aí, pessoal, nós conseguimos Pegar o Beacombe, deixou pra nós aqui Só que tem um peru brabo aqui O cara falou que porra, atrás da gente Olha lá Olha lá, o peru é brabo Olha lá, ele corre atrás Não faz nada não, é mancinho Olha lá Bicho é brabo Olha lá, tá querendo vir em cima Ele corre atrás mesmo Só que você já viu que negócio, hein Vem atrás mesmo Se correr, ele corre atrás Olha lá Olha lá Queremos vir atrás Tá vendo? Mostrou medo, já era, filho Se eu correr, filho Ele corre atrás Tá vendo? Mas veja isso aí, pessoal Quer cocô? Tá vendo? Ó Ele tá arrumando um peguinho pra correr atrás de mim Ó, ó Se eu correr, já é Se eu correr, ele corre atrás Será que eu corro? Eu vou correr Ele corre muito? Vai lá, filho Eu vou correr Não Quase? Olha aí, pessoal Tá louco, tá cheio